Olá, irmãos, olá, irmãs. Temos uma agenda hoje interessantíssima, diversas conversas importantes, lives acontecendo. Vamos falar agora com o nosso irmão Jorge X sobre o mundo pós-Covid, pós-Covid-19. O que espera a comunidade negra? O que nos espera aí depois dessa pandemia? Estou fixando o tema aqui. Ah, legal. Nosso irmão já está online, já está entrando aqui na nossa live. Quem tiver perguntas, fica à vontade para enviar. Olá, irmão, tudo bom? Olá, olá, gente. Tudo bom? Como vamos? Nossa, que honra poder falar com você. É um privilégio para o coletivo Pais Pretos Presentes ter sua presença. Obrigado, de verdade. Boa, que massa, Humberto. A honra é toda minha. Agradecer a oportunidade de estabelecer esse debate aqui com você. É isso, irmão. Eu vejo muitos posicionamentos sobre esse pós-Covid. Então, antes que a gente comece a conversar sobre isso, queria que você se apresentasse para a gente quem é o Jorge X, seus projetos, o que você tem feito. Fala um pouco sobre você para a galera que não te conhece ainda. Tá, na hora. Então, boa tarde a todos e a todas. Meu nome é Jorge X, eu sou ativista do movimento negro aqui em Salvador, servidor público da Defensoria Pública da União e colaborador do grupo APV, que significa aprender, produzir e viver. O APV é uma iniciativa que visa emancipar algumas comunidades que a gente trabalha aqui em Salvador. Perfeito. É isso. E com relação a esse tema, as pessoas prometem que o mundo vai se tornar mais inclusivo, mais digitalizado, mais promissor com o Covid, porque agora todo mundo está tendo que migrar para o online. Eu estou vendo até mesmo afroempreendedores falando isso, que agora a gente está numa sociedade mais digitalizada, mais democratizada. É isso mesmo? O povo preto se beneficia nesse pós-coronavírus? Como é que você enxerga isso? Não, nada disso. Na verdade, Humberto, eu produzi um texto que nasce justamente do debate acerca da organização da nova sociedade pós-Covid-19. E nesses novos termos que nasceram como um novo normal, uma sociedade pós-coronavírus, eu não vi nenhuma discussão das estruturas pré-Covid-19. Eu acho que essa é uma oportunidade de a gente atualizar a nossa sociedade ao ponto que essa normalidade não sirva só para alguns e sim para todos. Nesse sentido, que a gente faz também uma problematização nesse artigo, de discutir quais foram os caminhos metodológicos, sociais, que o Brasil sempre usou nesses momentos de crise. E a gente está repetindo agora, que é ver um grupo social discutindo os caminhos que devemos seguir para superar essa tempestade perfeita do ponto de vista das crises epidemiológicas, política, econômica e esse fato da questão da luta antirracista e contra o ódio negro. Enfim, essa é uma oportunidade de a gente também cobrar participação nessa discussão, que é flagrante quando a gente acessa os meios de comunicação e a gente não percebe esse olhar dos povos originários, dos povos indígenas e do povo negro, tentando também colaborar para o destino desse país. Então, o texto também traz essa problemática. Desde a invasão do Brasil até aqui, nunca houve uma oportunidade para a gente pautar um modelo civilizatório para essa nação. O que nos restou foi, claro, as revoltas e alguns expoentes que conseguiram, de alguma forma, transformar um pouco a realidade, mas não conseguiu ao ponto de nos deixarmos na condição de seres humanos. Então, a gente está num absurdo de achar que o normal, vamos dizer assim, a cidade como Salvador, o normal é não ter uma maternidade municipal. O normal é ter um parlamento com 43 cadeiras, dessas três cadeiras, apenas oito candidatos que se consideram negros, dentro de um conjunto populacional de 82% de afrodescendentes. O normal é as pessoas pegarem um transporte público de péssima qualidade. O normal é morrer 60 mil pessoas por ano. Então, como agora, pela primeira vez, o problema está em toda a sociedade, a burguesia, a elite, está falando que estamos no mesmo barco. Mas aí eu pergunto, quando o racismo que assola a sociedade desde então, o sexismo, o feminicídio, acontece desde então, por que esse barco só fica conosco? E também não é de toda a sociedade. Então, eu não acredito que uma sociedade pós-coronavírus, se você não atualizar esse debate fundante da sociedade. Porque se não... E aí eu tenho pesquisas que apontam, na verdade, o caminho dizendo que, se continuar assim, as exclusões se aprofundarão. Portanto, eu não acredito que essa nova sociedade pós-Covid-19 seja uma sociedade mais inclusiva. Perfeito. E essa dica que a gente está vendo em toda parte, até no meu ramo, que é o ramo do empreendedorismo, a galera dizendo que simplesmente você migra para o online e aí você vai bombar, vai vender, vai acontecer. É isso mesmo? É só ir para o online que dá tudo certo? Claro que não. Estamos diante de um debate referente às escolas públicas que está agora discutindo um modelo pedagógico através da virtualização, o qual se constatou que não é possível, uma vez que os estudantes das escolas públicas não possuem um acesso ao equipamento de comunicação e nem de banda larga. Portanto, como é que essa sociedade vai servir para todos? O debate é justamente esse. O normal para essas pessoas que falam isso é o normal delas, que elas possuem as condições objetivas para rodar nesse patamar, nesse paradigma. Mas a sociedade excluída historicamente vai se aprofundar essa desigualdade. Perfeito. Muito bom esse ponto, porque se coloca de uma maneira muito simplista, que é só você se conectar que tudo se resolve. e muitas populações ainda não têm acesso a cuidados básicos, aqui no Rio de Janeiro pelo menos, muitas favelas e comunidades não têm sequer a presença do poder público para lidar com o coronavírus. Como que está acontecendo aí na Bahia? As comunidades, especialmente as comunidades mais pobres, elas estão recebendo o acesso do sistema público com relação ao saneamento, a cuidados, máscaras disponibilizadas. Está havendo essa atenção especial às comunidades? Olha, a Bahia, ela está fazendo trabalho junto com o governo do estado, a prefeitura, melhor do que o governo federal. Isso é indiscutível. Agora, chama a atenção que a cobertura da atenção básica aqui em Salvador é de 30%. Então, os óbitos que vieram acontecer dentro das residências, quem vai notificar? Se não tem médico da saúde da família? Se a estratégia da saúde da família aqui Salvador é a capital que tem a pior estratégia da saúde da família. Então, é uma situação assim que a gente tem que ter cuidado de elogiar um sistema ao qual que a gente sabe que era um antigo normal já não estava satisfazendo os anseios da comunidade. A gente não pode deixar de lembrar que as comunidades historicamente aqui pegam fila, dormem na fila. O posto de saúde aqui da comunidade do Vale das Pedrinhas, se você passar a madrugada, você vai ver pessoas dormindo na fila. Então, se esse sistema no antigo normal, vamos dizer assim, não funcionava, eu tenho dúvidas, eu tenho muitas dúvidas se ele está sendo perfeito nesse momento de pandemia. Agora, é importante pontuar que referente ao governo federal, o governo do estado e o governo municipal está fazendo um brilhante trabalho. Perfeito. Muito bom. É, pelo menos isso, pelo menos alguma coisa a gente pode ver de positivo na forma do combate acontecendo. E a gente tem diversas perguntas aqui já dos nossos irmãos e irmãs que estão acompanhando a gente, observações importantes também chegando aqui para a gente. Bom, vou ler uma delas. o nosso irmão Edu, ele diz que ele vê que o sistema ele vai e já está até piorando, quer dizer, pelo menos aqui no Rio de Janeiro já tem 80% dos leitos ocupados, 80% a 90% e teve a volta do comércio agora no dia 12 de junho em função do dia dos namorados, o comércio reabriu para reativar, reaquecer as vendas, já que uma queixa muito grande era a perda de negócios, lojas fechando e a gente não sabe ainda se vai ter uma consequência desse retorno porque a média para os sintomas aparecerem é de oito dias, então a reabertura foi dia 12, a gente está no dia 20, então hoje, amanhã, a gente vai ver se vai haver um novo pico de contágio, de contaminações pelo Covid-19, como é que está isso com relação à Bahia, ainda está havendo a quarentena absoluta, o isolamento social ou o comércio já está voltando ativa e, enfim, locais de ensino e locais de culto também, igrejas, templos, terreiros, já voltou tudo a funcionar ou a quarentena continua? A quarentena continua, o número de leitos ocupados está em cerca de 78%, segundo o prefeito, a ideia é baixar esse número para gradualmente estar reabrindo o comércio, os centros de lazer, as igrejas, os centros culturais, essa é a nossa realidade aqui. Perfeito, muito bom, então está um pouquinho melhor do que aqui, em 78, aqui já está perfeito, e aí a nossa irmã Negra Gil perguntou como discutir e garantir a inclusão digital para a população preta, popularizada, com carência básica de vida, com habitação decente, saneamento básico, emprego e renda. Eu ouvi falar de alguns estados, eu acho que na Bahia estão dando um chip para os alunos terem acesso à internet para poder conectar em casa. Você acha que isso é uma iniciativa que cobre as nossas demandas, especialmente do povo preto, um chip de dados? É isso, o debate que estou estabelecendo no artigo é que esse tipo de situação que agora o coronavírus desnuda para a gente não pode ser um problema causoístico, a gente tem que rever as estruturas da sociedade, essa é uma oportunidade, é a tempestade perfeita diante de tantas tragédias para a gente rever as estruturas da sociedade. E um debate que eu estabeleço é que nesses momentos, esses momentos críticos, a gente tem que sentar a mesa e definir políticas estruturantes para que a gente não fique recém desses atos. Era para a sociedade estar estruturada ao ponto de absorver as arremessões governamentais e não precisar desse tipo de recurso, porque, pensa comigo, depois da pandemia, como é que vai ser esse chip e essas contas? É preciso que você arrume a sociedade, porque as pandemias elas sempre acontecerão, demoram, mas acontecem. E na próxima, a sociedade vai ficar com pires na mão? As pessoas sem acesso à inclusão digital, como a Negra Gil colocou aqui, a inclusão digital é uma questão básica, a inclusão digital. Percebeu-se, através do mecanismo de proteção social, que o governo não consegue mapear as pessoas que estão à margem da sociedade. O Cade Único, o Dataprev, tiveram problemas seríssimos. Precisamos refundar a sociedade nesse ponto de vista, porque, sem isso, a gente vai estar sempre à mercê de qualquer crise. De qualquer crise. Então, a gente tem que discutir as estruturas da sociedade, esse normal que foi manipulado em cima da desigualdade e as pessoas precisam entender que o normal, o antigo normal, não era normal. Aquilo não era a vida. O contexto de desigualdade aqui em Salvador é tremendo. Não é normal ter 78% da população negra dominada por 18, por 12. Não é normal isso. Então, a gente tem que fazer uma reflexão, porque, senão, passo boi, como disse o ministro do Meio Ambiente, a gente volta o contexto de exclusão achando que aquilo é normal e nunca foi normal. Perfeito. Ótima reflexão. Inclusive, tem tudo a ver com a fala do nosso irmão Charles Chagas. Ele falou aqui que o governo federal se sentou. Está ouvindo? Eu não estou ouvindo. E aí, voltou? Está me ouvindo? Opa, voltou? Não foi. Eu não estou te ouvindo. Está falhando o áudio? Deixa eu ver aqui se eu mudo para o fone. Voltou? Agora, 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 estou te ouvindo. Eu vou tirar o fone. Ah, está ouvindo agora? Agora eu estou ouvindo. Eu tirei o fone. Ah, perfeito. O nosso irmão Charles Chagas, ele falou que o governo federal se isentou de qualquer responsabilidade com a saúde do povo. E aí, eu lembro que não é só a saúde, né? Porque o Weintraub, ministro da Educação, um pouco antes de sair, ele retirou o povo preto, o povo indígena, da possibilidade de entrar por cotas na pós-graduação. E aí, você vê alguma possibilidade desse governo rever estruturas sociais, um governo que já exclui o povo preto? Óbvio que não. na verdade, o objetivo desse governo é remontar uma estrutura, uma estrutura que diz o contrário daquilo que a gente está buscando. Quando o governo Bolsonaro fala que quer que o Brasil volte há 50 anos atrás, ele tentava de brincadeira. E esse ato, que na verdade é uma agressão que não vai funcionar e não vai passar do ex-ministro da Educação, aponta para esse caminho. como ele falou naquela reunião ministerial que odeia a expressão povos indígenas. Então, isso mostra o perfil do governo que está aí, que está aí. E aí, a gente tem que disputar a narrativa, o povo preto e indígena, a narrativa agora. Porque se isso passar, se essa oportunidade de discutir a sociedade passar, esses agora que fazem movimento, que somos 70%, estamos juntos, não vai se juntar a essa causa. porque se fosse o contrário, eles já estavam lutando por isso. A gente tem que prestar atenção, senão a gente cai nesse ponto e volta ao normal que eles desejaram para nós. Esse normal, esse antigo normal não nos interessa. E se manter o novo normal, aprofunda a nossa desgraça. Muito bom, muito bom. Então, talvez, qual seria, então, a direção? Você acredita que a gente deve se unir enquanto povo e fazer pressão social sob o governo ou esperar a próxima gestão? O que você acha que o povo preto deve fazer diante desse cenário que a gente está encarando de tanta exclusão e indiferença com as nossas pautas? Eu espero que a onda agora que surgiu com o Jorge Floyd, que não é nenhuma novidade aqui para o Brasil, ela gere algum resultado prático. A gente precisa, além de nos reunirmos para protestar um fato como aquele, horroroso, a gente também tem que procurar mecanismo de nos reunir para propor. As eleições municipais estão aí. é uma oportunidade de discutir, ver se essas manifestações vão gerar algum resultado e cobrar os governantes que se colocaram nesse lugar para resolver, nossos candidatos negros que se colocaram nesse lugar para resolver a situação que estamos vivendo e propor outros nomes para fazer frente. Então, essa eleição municipal é um termômetro importante para percebermos se essas manifestações vão gerar algum resultado prático. Perfeito, muito bom. O nosso irmão Aroca, ele perguntou, Jorge X, o que essa crise tem em comum com todas as outras que o Brasil já enfrentou? Essa crise que a gente está atravessando agora, ela é completamente diferente de tudo ou dá para traçar um paralelo com o que o Brasil já vinha passando? Dá sim, dá sim. desde 1500, desde 1500, há uma repetição de padrão. Veja que em 1888, após a abolição da escravatura, os fazendeiros insatisfeitos por perder a mão de obra barata, eles automaticamente, em 1889, estabelecem a república como o Marechal do Aldônio da Fonseca, estabelecem a república, instituem o Congresso, ao mesmo tempo que depois fecham o Congresso insatisfeitos com a abolição da escravatura. Então, é nesse país vira e mexe essas decisões cruciais que viram a página do país, a gente está fora. A gente está fora. Então, Marcelo, você liga a televisão para discutir a reforma, a crise tributária, a pandêmica e a política, você liga a televisão e os especialistas são todos brancos. Isso acontece em 1500, quem senta à mesa para dizer que caminho o Brasil deve seguir são os brancos. A gente tem que exigir, exigir a toda, inclusive, desculpa, inclusive os movimentos sociais, políticos, exigir participação. Não dá para ninguém falar pela gente. Talvez seja esse o problema, na verdade, eu tenho certeza, esse Brasil só vai se a população negra indígena estiver dentro. e a gente insiste na mesma metodologia de discutir os caminhos, um grupo político, um grupo representativo que diz para onde o Brasil vai apontar agora dentro dessa tempestade e eles erram sempre. A gente quer ter até o direito de errar. Então, o paralelo que se estabelece nessa tempestade perfeita, Marcelo, é essa. Mais uma vez, a gente está assistindo um segmento populacional dizer para que lado o barco deve seguir e chega. A gente quer sentar à mesa e traçar outras perspectivas civilizatórias para também colaborar para o desenvolvimento do país. Perfeito. Muito legal essa observação porque ela mostra exatamente o que está acontecendo. Esse evento que desencadeou grande parte da revolta racial que a gente está vendo, que aconteceu com o Jorge Floyd, aqui também com o nosso irmãozinho João Pedro, está fazendo a população preta também exigir que a pauta racial ganhe centralidade. E pelo menos aqui no Rio de Janeiro está havendo uma pressão muito grande nas igrejas também que nunca falaram sobre o racismo estrutural, tanto as igrejas católicas como as igrejas protestantes. Elas estão vendo uma pressão dos pretos que congregam nelas para que essas pautas ganhem visibilidade e destaque. Isso está acontecendo na Bahia também? A população está pressionando para que a pauta racial ganhe centralidade? Aumentou isso com esses últimos eventos nacionais e internacionais? Ou não é o mesmo caso que está acontecendo aqui no Rio de Janeiro? Obviamente. Salvador tem um movimento negro muito combatível. Salvador acabou criando algumas políticas públicas que culminou em todo o Brasil. Eu sou fruto desse movimento negro. A gente estabelece um debate ferrenho. A nossa leitura é uma leitura apurada. É um movimento super intelectualizado, capaz. Muita gente boa aqui em Salvador. Agora, a igreja é omissa. A igreja é omissa. Sempre foi omissa. E me assusta diante de tanta atrocidade a igreja não se manifestar. E que bom que tem membros na igreja pautando isso. E a gente tem que tomar cuidado que essa centralidade não pode ser uma centralidade dentro de uma caixinha. O racismo estrutura as relações. Tem que falar de racismo em toda política pública. Então tem que tomar cuidado quando ele estabelece um lugar, uma hora, para os pretos falarem sobre racismo, como aconteceu na Globo News e ponto. A discussão é os lugares que os pretos deveriam estar por osmose. A Globo News já deveria ter uma representação ali. Como ficou feio aquele primeiro painel, eles estabeleceram outro, montaram, cataram os pretos para estabelecer aquele debate. Depois pulverizaram. Amanhã o couro come de novo, o branco na televisão. A gente tem que discutir esses lugares. Então, é a avaliação que a gente aqui de Salvador não se surpreende. Salvador é protagonista, muita gente boa. Salvador precisa, eu não sei o que acontece, que as nossas iniciativas aqui não conseguem tomar o Brasil, ao passo que algumas iniciativas do Sul e Sudeste, alguns nomes, conseguem suplantar uma narrativa para esse país. Não é problema algum, mas Salvador está na vanguarda de um debate racial, porque veja, a gente aqui somos 84% da população negra. 84% e não estamos representados nos espaços de poder. Isso aqui é uma bomba relógio. E daí, talvez, surja o mito de um povo alegre e cortês que se diverte. Daí também surge a estratégia deles nos ocuparem de nos distrair com tantas necessidades básicas, de saneamento básico, de transporte, saúde, educação, porque um povo que está distraído, distraído do ponto de vista da sobrevivência, não pode refletir sobre a sua própria sobrevivência e eles sabem disso e a miséria aqui é moeda de troca. Agora, a cesta básica é para lá e para cá. Como eles exigiram, fique em casa. por exemplo, a comunidade do Batifacho, a comunidade do Tocaia, há décadas convive com enchentes, água de esgoto invadindo a sua casa. Como é que a pessoa vai ficar em casa? Mas quando o povo aqui preto acordar, e eu acho que está acordando, a gente vira o jogo. Agora, elite, a elite branca de Salvador, sabe disso? É por isso que eles nos distraem com tanta miséria planejada. A gente aceita um prefeito que cuida das coisas, mas não cuida das pessoas. Atenção à saúde básica é um exemplo disso. Se uma pessoa falecer por Covid-19, não tem que notifique, não tem médico que notifique, porque é a responsabilidade da prefeitura. Então, são questões fundantes, são questões reflexivas, que vêm de muito tempo, de um debate profundo, que, de uma forma hercúlica, o movimento negro de Salvador estabelece aqui, não para Salvador, mas como toda a diáspora também. Perfeito. Excelente. Bom, atendendo aqui a outros apontamentos deixados pelos nossos irmãos e irmãs, a nossa irmã Laudiceia, ela colocou que ela conhece muitas crianças que, por não ter acesso à inclusão digital, está estudando de forma nenhuma, não tem como estudar, já que as únicas ferramentas no momento são WhatsApp, ou Facebook, redes sociais, esse público que não é contemplado. A gente sabe que ele é majoritariamente preto. Você vê aí também algo maquiavélico, estratégico também para manter a gente na base da pirâmide ou seria um devaneio pensar sobre isso? Não. Veja, não é coincidência a capital, a cidade mais negra da América Latina ser a capital de desemprego. Não é coincidência, não é coincidência. Ontem eu estava com minha sobrinha Dandara e ela estava me explicando, eu perguntei a ela, Dandara, como é que está as aulas? Ela, meu tio, a internet cai toda hora e fica ruim para assistir a aula. Aqui tem uma coisa bizarra em Salvador que é o seguinte, as grandes companhias de internet, claro, Vivo, Oi, elas não conseguem oferecer o serviço nas comunidades. Aí o que acontece? Há empresas, subempresas, que estabelecem uma banda larga muito ruim, muito ruim, tem um público algo, tem um mercado consumidor fiel que paga essa internet de 60, 50 reais pela qualidade do serviço muito ruim porque as bandas largas, as empresas que têm aqui participação do nosso capital aqui, do nosso mercado brasileiro, não conseguem atingir as comunidades. Um momento como esse agora que precisa de uma transmissão mais pesada não faz frente porque a banda larga é muito ruim, muito pouca. Eu já fiz esse teste, por exemplo, nesse mesmo lugar de colocar a internet dessas companhias não tem ponto, eles falaram não tem ponto para colocar aí, não tem ponto. Como assim? Agora nos bairros mais favorecidos não tem ponto para colocar uma internet de banda larga de qualidade. Então aqui tem isso ainda. Então Salvador ainda tem alguns aspectos, vive um estado de província e o poder público deveria agir há muito tempo. E isso é um reflexo da desigualdade. Olha, o coronavírus é um problema mas a desigualdade era um que a gente sempre conviveu. Perfeito. Já tem gráficos drásticos relacionando a faixa salarial com a mortandade por coronavírus. É assustador a maneira como a medida que vai aumentando a faixa salarial vai diminuindo drasticamente a quantidade de pessoas mortas. É impressionante como é uma tragédia social acima de tudo, né? Pois é. O vírus é democrático no contágio. Mas não é verdade que a prevenção contra ele seja democrática. Existem artigos brilhantes que tratam dessa situação. O amigo Michel Chagas lançou um artigo no Guelé 10 que fala sobre essas questões. A amiga Trícia Calmon que trabalha com população em situação de rua também traça um retrato fiel do que é isso. Como esse barco na hora do prevenção quando a água chega para esse barco quem recebe mais água na cara e quem recebe pouca água na cara. Então é mais ou menos. É mais ou menos. Então esses debates em relação às consequências estão aí. As atividades que são consideradas essenciais é essencialmente negra. Sim. O trabalho informal segundo os dados do IBGE é o último centro 47,3% da população que está no mercado informal é da população negra desassistida que está fora das bases do sistema de proteção social que está fora do Cade Único. Como é que faz? Essas pessoas estão fora desses mecanismos que deveriam alcançá-las para esse tipo de momento. Mas não. Aí precisa se arriscar ir para a rua e as mortes estão aí. E as mortes estão aí. Então é profundamente desigual. Então eu insisto na tese que a gente tem que aproveitar esse momento ruim porque nosso povo é resistência. Nosso povo é resistência para estabelecer um debate real. A gente não pode cair nesse papo que estamos juntos que a coronavírus é um problema de todos. Assim que passar isso a gente vai voltar para o fim da fila. Muito bom. E eu assisti um debate acalorado na Fox News dizendo que nos Estados Unidos está acontecendo uma coisa bem parecida com a situação aqui do Brasil que é negros e hispânicos lá eles não estão tendo acesso aos cuidados do coronavírus e os hospitais privados não querem ceder leitos para atender essas populações. E o nosso irmão Michel Chagas ele perguntou aqui qual é a possibilidade do governo passar a usar os leitos também dos hospitais privados. Você vê essa possibilidade disso acontecendo aí na Bahia? Olha eu não sei não sei responder eu sei que o governador Rui Costa ele ativou um hospital privado aqui hospital espanhol hospital espanhol agora se o hospital privado vai ter essa ação em direção uma população mais carente eu duvido pelo modelo de sociedade que nós já estamos acostumados a viver eu duvido por isso que todo esse debate que estamos estabelecendo aqui eles tem que ser voltado para o Estado para que essas medidas se tornem lei eu não eu não consigo imaginar a boa vontade né do empresariado do branco que tem as condições objetivas para mudar essa realidade foi o Estado que estabeleceu essa desigualdade com a escravidão é o Estado que tem a obrigação o Estado tem que estabelecer as políticas reparatórias tem que ter um esforço uma coordenação de forças para refundar essa sociedade do ponto de vista das desigualdades que estão criadas então essas medidas de ah o hospital pode fazer isso pode até acontecer mas não resolve aí eu pergunto depois da Covid-19 esses hospitais particulares vão abrir as portas você pode morrer na porta se você não for conveniado você morre na porta do hospital privado já aconteceu com um irmão meu que eu tive que pegar um cheque para ele entrar senão ele morria na porta do hospital esse mesmo hospital privado a nossa conversa é com o Estado brasileiro é com a sociedade brasileira para além do governo para além do governo de Jair Bolsonaro é uma conversa para antes durante e depois a gente tem que fazer uma cobrança de 500 anos mais de 500 anos o debate real que queremos estabelecer é esse porque se esse debate real não for resolvido a gente vai patinar cada crise e quem vai pagar com essa crise é o povo preto é o povo indígena que está aí mostrando nos dados que mais sofre é o que mais morre com essa questão do Covid-19 é verdade infelizmente é verdade a corda arrebenta do lado mais fraco e falando em lado mais fraco a nossa irmã Negra Gil ela perguntou aqui uma pergunta para nós dois temos dados oficiais do aumento da violência doméstica contra a mulher e o feminicídio durante o Covid-19 e são as pretas morrendo por mãos pretas como que a gente atinge esses homens pretos no nosso coletivo a gente debate muito sobre homens em situação de violência sobre a ideia de masculinidade que a gente comprou da branquitude esses debates amanhã mesmo amanhã, terça e quarta vamos ter uma roda para pais pretos sobre masculinidade sobre paternidades e cuidado o que mais a gente pode fazer para atingir esse homem que está nesse desespero do desemprego do enclausuramento tanta ansiedade sem saber o que vai ser de amanhã como ele vai trazer uma comida para casa como você acha que a gente pode atingir essas pessoas é outro debate fundante é esse barco por exemplo é um barco que estamos dentro dele há muito tempo há muito tempo e nessa hora não há um debate de estabelecer que é um debate de toda a sociedade esse debate é fundamental que todos os homens e a sociedade como um todo reflita sobre isso reflita sobre isso sem esse debate para toda a sociedade vamos trabalhar isso com mais uma caixinha mais uma caixinha uma mulher negra está ali depois a gente vê isso o racismo está ali depois a gente vê isso o trabalho infantil está ali depois a gente vê isso o acesso à justiça está ali depois a gente vê isso a tese é que a gente revive que revise as estruturas da sociedade ao ponto de não estarmos sempre a reboque dessas mesmas discussões porque qual que você colocou agora aí o pai preto está em casa sem trabalho veja que é uma questão transversal que fala de saúde que fala de emprego de oportunidade com certeza esses mesmos números da violência doméstica na classe média alta não é igual não é igual ao nosso porque essas questões tocam a porta dessas pessoas e a nossa fica assim ao bel prazer então eu acho que toda essa discussão é importante mas é outro debate fundante que a gente precisa também estabelecer neste momento neste momento não tem conversa a hora que negociar é agora as eleições municipais é agora e a gente precisa ter um trabalho que aí é um trabalho difícil que diante de tanta distração que a desigualdade estabelece para o nosso povo aqui em Salvador que as pessoas precisam sobreviver e precisam comer tem tanta coisa na frente que as pessoas não conseguem estabelecer uma reflexão tão profunda é que a gente estoque essas pessoas nesse momento e estabeleça uma correlação lógica do que elas estão passando agora faz parte desse debate que a gente está querendo trazer aqui perfeito a nossa irmã Mônica Bispo fez uma pergunta nós enquanto professora precisamos repensar o currículo pós pandemia gostaria de sugestão de como recomeçar o que levar para os alunos você acha que esse conteúdo desse ano já foi já morreu a gente deve fazer só atividades de revisão talvez atividades históricas falar da nossa ancestralidade o que dá para fazer ainda com esse ano eletivo ou com o resto dele pós-coronavírus você tem alguma ideia de qual direção seria mais adequada eu acho o seguinte que o ano eletivo já foi para nós eu tenho certeza que as escolas particulares vão aproveitar esse tempo não foi para a escola particular e daí o debate volta novamente da desigualdade foi para o povo preto assim como eu estava falando com o Dandara ontem que ela não conseguia assistir aula porque o sinal caía toda hora porque as operadoras não conseguem atender a comunidade eu tenho certeza que a sociedade da classe média alta tem banda larga de alta velocidade e para eles não foi para eles não foi então assim eu não tenho sugestões mediante uma situação de falta de infraestrutura infraestrutura se a gente não tiver infraestrutura a gente pode ter a melhor metodologia possível mas a gente não vai atingir as crianças pretas como não está atingindo a realidade é essa não está atingindo e o debate professor é que a gente estabeleça discussões do ponto de vista do acesso à informação a infraestrutura de banda larga para modernizar a educação desse ponto de vista quando as aulas voltarem para a sala de aula é possível já deveria existir esse tipo de acompanhamento de abordagem através da internet mas o que não existia é porque não tinha essa condição de objetiva para ter então é esse o debate o ano está perdido infelizmente para a população negra agora para a elite e não vai estar perdida com certeza e com relação ao Enem você acha que o Enem ele deve ser cancelado mesmo deve ser mantido para os pretos que tem condição tentarem o acesso à universidade como você vê esse debate sobre o Enem é a mesma vai na mesma linha sem infraestrutura para todos para todos não deve haver o Enem seria é seria uma perversidade uma maldade estabelecer um Enem diante das regras do jogo que está estabelecido aí o Enem é um reflexo disso eu trato isso aprofundo um pouco melhor no meu texto falando dessas questões o normal o antigo normal já trazia esse problema de infraestrutura de banda larga antes do Covid-19 agora se aprofundou pegou a sociedade de calça na mão agora a gente já vivia com isso e a gente tem que chamar a atenção das pessoas que isso não é o normal as pessoas precisam de internet de respeito em sua casa as pessoas precisam de um sistema de transporte público de respeito e não uma sardinha uma lata de sardinha que as pessoas ficam se espremendo as pessoas precisam de um porto de saúde de respeito porque não é certo você dormir na fila do porto de saúde para você ter uma consulta as pessoas precisam saber que esse normal já não servia e se a gente não tomar cuidado esse novo normal vai agravar esse quadro essa é a reflexão perfeito é isso e aí a Mônica coloca que os partidos de esquerda não promovem a população negra você enxerga alguma saída para a população preta via política seria esquerda seria direita seria o centro para onde o povo vai o que a gente faz a gente tem que organizar isso aí existe a direita existe a esquerda e o debate contra o racismo é um debate dos direitos humanos ok claro que a esquerda a esquerda tem um diálogo melhor nesse campo mas a gente não pode confundir um debate de direitos humanos que é um debate de todos é do cara da direita ou do cara da esquerda senão você vai desumanizar o outro lado achar que só um lado é humano o outro é monstro debate de direitos humanos é um debate de todos é a primeira coisa agora eu acho que a esquerda tem um diálogo melhor tem um diálogo melhor eu por exemplo eu sou filiado do partido de esquerda aqui em Salvador Mônica trata muito bem essa questão da oportunidade mas eu fui para um partido que destoa é um ponto fora da curva nessa questão de oportunizar e ter representantes negros na sua ponta a gente já teve um representante negro que é o professor Milton Assis que é uma referência para nós que foi vice-presidente da república pelo PSOL temos Dona Míria temos o Ailton Coelho Milton Coelho que também é esse expoente dentro do partido socialista aqui em Salvador foi por isso que eu resolvi entrar nesse partido por enxergar oportunidades reais de disputar o partido de construir o partido e não ser mais uma vítima dessa questão dos partidos políticos na hora de colocar à frente os investimentos em campanha priorizar os candidatos brancos isso é uma regra que existe aqui na Bahia e no Brasil como um todo Perfeito é como o nosso irmão Afonso falou aqui que a esquerda dialoga melhor com as questões sociais e direitos humanos que é uma pena que deveria essa questão deveria ser de todos deveria ser de todos então a gente não pode também politizar esse ponto pautas que é de toda a sociedade toda a sociedade repito não é pauta nem de direita nem de esquerda eu vejo dessa forma agora a opção pelo partido de esquerda é justamente por entender que as pautas da esquerda dialogam melhor com os anseios da população negra perfeito perfeito então o preto de direita então ele é uma pessoa ele está num lugar eu diria autêntico também ele tem ele tem essa prerrogativa de pertencer à direita ou o preto de direita necessariamente é uma pessoa alienada da sua realidade com certeza o preto de direita ele tem sua voz e tem sua vez sim ele pode estabelecer também um debate dentro dos partidos de direita não sei como isso se dá porque eu não sou de direita mas eu não discredencio o preto de direita nesse aspecto que a gente está colocando aqui eu só considero mediante a experiência que já vivemos aqui no Brasil de 500 anos para cá que o partido de esquerda é o partido que melhor dialogou com essas questões e é isso é isso muito bom e aí a Dani perguntou Jorge como você avalia a maior cidade negra nunca ter escolhido um prefeito negro você tem alguma explicação para isso? claro o racismo também é a arte da distração quando você tem uma cidade que tem uma característica que é a capital do desemprego primeira distração do racismo uma cidade que 70% das pessoas vivem aglomerados urbanos dentro desses tem saneamento básico uma cidade que não explora o seu capital turístico com a orla marítima do tamanho que a gente tem uma cidade que o prefeito sistematicamente estabelece muitas festas para manter o povo ali dentro de uma lógica de felicidade infinita mesmo que tenha uma situação de realidade deplorável isso são instrumentos uma TV que reforça esse lugar do negro da exclusão do negro da falta de representatividade o mercado de trabalho que não nos absorve os serviços públicos tudo isso tudo isso contribui para a gente estar primeiro pensando na nossa sobrevivência para depois refletir os caminhos políticos da sociedade refletir para você fazer reflexão você precisa de tempo você precisa de tranquilidade para fazer essas reflexões e salvador não deixa ninguém tranquilo perfeito tem algum partido preto na Bahia? desculpa pode repetir a pergunta? tem algum partido preto aí na Bahia? não eu não tenho conhecimento eu não tenho conhecimento eu não tenho conhecimento não tenho conhecimento e eu acho também que que há outros caminhos para além do partido preto reforçar as instituições do movimento negro no movimento empresarial o Brasil ele desde da república do café com leite o pau Brasil das incursões em relação ao ouro do Brasil ele sempre sustentou em duas pernas a perna política e a perna econômica né o pau Brasil ele mudou como a sociedade brasileira como os portugueses viviam a sociedade brasileira depois deu o ciclo do café o ciclo do ouro é preciso a gente se ligar nisso também da perspectiva econômica e da perspectiva política né infelizmente aqui quem tem poder político também quer ter poder econômico e a gente está tem que ficar um pouco mais atento nesse ciclo de desenvolvimento que foram eles que determinaram muita coisa né que o reflexo está aí hoje é engraçado que toda vez que tem uma crise econômica ela vem junto com a crise política né porque desde 1500 isso está sempre batendo na nossa porta sempre batendo na nossa porta a república nasce disso a política do café com leite nasce disso o tenentismo nasce disso o golpe militar nasce disso a gente tem que ficar ligado nesses processos para entender como a sociedade brasileira é o que o Sankofa fala entender o passado para ressignificar o futuro e compreender as estratégias ou entender o presente para influenciar nas estratégias do futuro então eu vejo dessa seguinte forma perfeito as pessoas que estão assistindo a gente eu recebo muitas mensagens aqui elogiando você pessoas que te admiram muito muitas delas queriam inclusive estar no seu lugar já que a comunidade preta é a comunidade mais excluída socialmente você é uma pessoa bem sucedida que passou em diversos concursos teve aprovação em diversos níveis como que você chegou a esse lugar como é que foi possível para você chegar onde você está como é que é esse caminho das pedras vocês estão me ouvindo muito bem está abaixo para mim estão me ouvindo perfeitamente perfeito pronto é importante falar sobre um pouco dessa trajetória não do ponto de vista de me exaltar um caminho de exaltar uma inteligência fora do padrão não é isso isso foi fruto de um isso foi fruto de um projeto do movimento negro que pensou esse lugar um projeto de lideranças chamado pompa projeto mentes e portas abertas promovido pelo instituto cultural chefe bico eu acho que você conhece esse instituto é o primeiro instituto que discutiu que estabeleceu um curso em pré-vestibular para afrodescendente ele buscava a ascensão do povo negro através da educação então eu fui criado por mãe solo em uma comunidade muito violenta eu lembro que quando eu fui fazer o vestibular da Universidade Federal da Bahia um vizinho que era militar saia de madrugada saia e eu estava acordado desde madrugada porque eu estava ansioso para a prova não queria perder a prova e quase acontece um latrocínio ele reagiu e não foi morto mas eu escutei aqueles tiros de madrugada que eu estava acordado então foi assim foi o meu primeiro teste psicológico quer dizer vou fazer uma prova e eu passo por uma situação traumática não foi comigo mas eu estava ali praticamente presenciando aquilo então esse projeto Compa um projeto de liderança que juntou as mentes mais brilhantes do ponto de vista do movimento negro profissional e ativista em Salvador para formar um grupo de 21 jovens dentre eles estava Carla Cotireni Maíra Azevedo que a tia mal Paulo Rogério que é do Instituto Mídia Ética Michel Chagas que fez esse artigo que eu citei aqui agora Gilmária Oliveira gente muito boa o Igor Dantas que agora virou um cientista brilhante que acabou de lançar um aplicativo que através do celular você monitora os sintomas do Covid-19 gente muito boa gente muito boa foi um grupo perfeito então eu vim dessa iniciativa então na oportunidade que a gente foi conhecer o Joaquim Barbosa no Supremo Tribunal Federal na sua posse eu fiz uma pergunta para ele enquanto jovem querendo contribuir para a luta antirracista para o desenvolvimento do Brasil de como um jovem da periferia poderia contribuir para o debate para a construção do Brasil e ele fez essa recomendação serviço público eu acho que é um bom caminho e de lá para cá eu voltei sedento por conhecimento não tive uma escola pública boa não tive uma escola pública boa muita coisa foi na arte da imitação sem entender muitas vezes o conteúdo e eu tive que ter traçado estratégia de resistência para estudar dentro de uma comunidade em outra comunidade violenta distante de Salvador estudava dentro do ônibus muito apertado e eu tinha isso como método porque eu tive um exemplo eu tive uma instituição que me colocou diante de um exemplo que foi o Joaquim Barbosa então a coisa foi tão neurótica que eu tive que levar para o nível de neurose porque nas condições normais eu não ia ter uma casa quatro horas eu tinha um silêncio para estudar então eu estudava dentro do ônibus na estação Pirajá só casa não tinha nem metrô em Salvador ainda eu estudava nessas condições ia para o shopping center saia com o shopping center fechava porque era a hora que o ônibus passava vazio então foram oito meses de psicose eu falo que psicose para dar um tom da estratégia de guerrilha que eu estabeleci para mudar minhas condições sociais acreditando no que o Joaquim Barbosa falou e aconteceu e aí como para a gente nada é fácil em maio de 2010 os concursos saíram tudo em maio de 2010 quer dizer eu estava me preparando em 2009 quando os concursos vieram ironicamente vieram em maio de 2010 os quatro cinco concursos quer dizer cada final de semana era um concurso diferente aí eu perguntei aos professores na internet o pessoal falava foco em um tem que focar tem que focar agora veja negão precisado morando mal eu falei rapaz eu não tenho direito nem de focar porque foca quem pode eu vou focar em todos aí minha esposa companheira Gilmara falou mas se isso pode te atrapalhar eu falei eu vou para cima de todos eu preciso e aí meu filho eu passei em um e cinco e fui nomeado em cinco aí quando encontro esse professor saudoso Renato Braga eu bato no ombro dele e falo professor você lembra que eu te perguntei sobre a questão dos concursos que saíram tudo em um mês só você falou que era para focar em um ele falou sim e aí você focou eu falei não e qual foi o resultado eu passei em um e cinco ele me olhou assim eu falei foi passei em um e cinco então é porque aí a ideia é o seguinte a gente chegou aqui acorrentado irmão a gente tem que passar essa resistência para os nossos porque senão as barreiras estão aí para você desistir ou você enxerga a barreira com um obstáculo ou só mais uma luta que você tem que vencer então foi esse caminho de uma pessoa que como eu já olhei carro já vendi picolé já vendi alumínio já trabalhei na construção civil na caixão do sintepo essa é a minha história mas é uma história que é igual para a maioria dos brasileiros uma história de resistência agora a minha sorte a minha sorte foi ter pai e mãe de movimento negro que me colocou no caminho dizer assim é por aqui você vai conhecer um cara como você que chegou lá agora que não podemos cair na armadilha de achar que como a gente conseguir qualquer um pode porque seria desumano eu propor o que eu passei para outro negro dizer ah eu consegui você também pode a gente agora nesse lugar de liderança que a gente está se colocando agora tem que discutir as estruturas para que seja normal para que seja humanamente possível as pessoas chegarem aonde elas quiserem onde elas quiserem e não ser de uma forma desumana que a gente passou a gente tinha que dividir maçã para assistir aula de pré-vestibular para disfarçar a fome isso isso é proposta isso é o normal isso está certo jamais eu quero isso com o meu filho agora tem negros que se atrapalham com o poder acham porque ele chegou todos podem chegar mediante os mesmos caminhos eu não sou adepto dessa narrativa não o lugar que me foi projetado foi um lugar para continuar a luta eu sou fruto de uma luta eu tenho que honrar essa luta foi um projeto caro foi um projeto importante eu acho que Salvador não experimentou acho que eu não tenho notícia de outra outra experiência né como essa de juntar cérebros tão brilhantes né para formar jovens né um projeto muito audacioso e pelos resultados que eu vejo aí através dos meus colegas eu acho que deu certo deu certo mas precisa dar mais certo ainda a gente precisa pautar a gente precisa transformar perfeito muito bom irmão que aula sensacional a gente tem aqui cinco minutos finais queria que nesse tempo você desse algum uma palavra final desse alguma direção para as pessoas que estão aqui te ouvindo e se inspiram nas suas orientações nos seus posicionamentos enfim deixar as suas considerações finais para quem está acompanhando aqui essa live bom o que eu quero dizer é o seguinte o caos está estabelecido mas o conflito como diz o Malto X nos interessa eles querem que a gente perca a esperança que diga que é fim dos tempos que está tudo perdido não a gente precisa ressignificar essa crise a gente precisa fazer uma leitura histórica que é capaz de ser feita através de um prato de comida se a gente for um pouco criativo se a gente conversar com os mais velhos converse com sua mãe e pergunte como foi a infância dela converse com seu avô e pergunte como foi a infância dela veja o que a gente tem hoje do ponto de vista da estrutura que não é que não é uma transformação do ponto de vista do povo de um povo mas veja o debate que está estabelecido o caos interessa a essa elite a gente tem que se ressignificar tudo aquilo que a gente está passando se o auxílio emergencial por exemplo é uma política que deveria chegar com facilidade e não está chegando a gente precisa fazer o debate o que é isso eles precisam acabar com a nossa esperança eles precisam deixar a gente distraído porque se a gente parar para refletir sobretudo em Salvador e olhar para o poder público olhar para os governantes e olhar para o lado a gente sabe qual o caminho a gente sabe não é fácil eu compreendo a população de Salvador os mecanismos que deixaram para ela foram terríveis eu compreendo essa é a minha mensagem que quero deixar aqui Humberto e agradecer a oportunidade e a audiência de 41 pessoas e dentro de um debate de várias lives eu acho que muito até inclusive e desculpa se eu falei alguma coisa que não agradou alguma pessoa da audiência mas eu estou feliz por ter a oportunidade de trazer mais uma narrativa dentro desse caos que está se estabelecendo no nosso país com certeza irmão e precisamos fazer mais lives tem vários temas importantíssimos que você poderia ajudar o nosso povo o tema da paternidade por exemplo da família preta como é conduzir uma família preta num estado racista como é o estado brasileiro eu acredito que nós temos muito a crescer com a sua experiência com as suas vivências já deixo aqui o convite para outras conversas é só chamar é só chamar só chamar para mim é um desafio você formar uma pessoa sem formação do ponto de vista de uma paternidade eu nunca tive pai então estou aprendendo a ser pai porque Jota está me ensinando a ser pai e ele está sendo filho e me ensinando a ser pai ao mesmo tempo é um desafio é um desafio é isso obrigado irmão pelo teu tempo pela disponibilidade pela atenção te desejo uma ótima semana e tamo junto vamos seguir nessa caminhada vamos lá obrigado irmão até a próxima abraço abraço tchau 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 tchau